Depois de uma semana movimentada para o par Libra-Dólar, estamos acompanhando Matty Greenspan da Itoro para descobrir o que podemos esperar. Ontem a Libra experienciou apertas contra o dólar. Acha que isso continuará no curto prazo? Olá Jack, é um prazer de vê-lo novamente. É uma excelente pergunta. Na verdade podemos ver que tudo já se inverteu. Aqui podemos ver as perdas de ontem e hoje de manhã foram lançados os dados PIB do Reino Unido que foram ligeiramente melhor do que foi esperado. E podemos ver que essas perdas foram completamente revertidas dentro de uma hora ou mais e agora estamos enfrentando para um nível acima 1,32. Com a aproximação das cortes dos impostos pelo Trump, em sua opinião qual efeito isso terá no par no médio prazo? Antes de tudo, não sabemos se o plano de impostos será implementado. Neste momento, Donald Trump está enfrentando com as dificuldades na parte do Senado, que não é uma situação muito boa para ele neste momento. Se nós não temos conhecimento, o que acontecerá se o plano de impostos será promulgado e qual efeito ele possa ter nos mercados? Caso se a reforma será promulgada, os mercados de ações vão subir drasticamente, em grande parte na expectativa de impostos mais baixos. Nós não temos conhecimento se isso está completamente incluído pelos mercados de ações. Em geral, temos conhecimento que o Trump tenta enfraquecer o dólar do João e, desde janeiro, podemos ver que ele tem sucesso nisso. Ele foi capaz de reduzir o dólar a cerca de 12%, o que é um grande movimento para uma moeda. Vamos ver se ele será capaz de continuar a enfraquecer a moeda para aumentar a competitividade do mercado do João. E, na perspectiva de longo prazo, qual é a sua avaliação desse par? Sim, nós discutimos a tendência de longo prazo na Libra Britânica. Na verdade, eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas que você me colocou e a minha resposta permanece mesma. Podemos ver que houve uma enorme queda durante o Brexit. Temos visto baixas de várias décadas na Libra Britânica. As suas altas foram de 1,7 e agora estão no nível 1,32. Portanto, isso está incrivelmente abaixo da média para este mercado, especialmente após o referendo Brexit. Caso se o Donald Trump vai conseguir puxar o dólar para baixo e as negociações Brexit vão avançando, certamente existe muito espaço para este par crescer. Neste momento, 80% dos usuários do E-Toro que estão negociando nesse par de moedas estão focados em longa perspectiva. Então, esta é a posição atual. Matti, muito obrigado e obrigado por assistir. Verifique muito mais entrevistas na Ducasco PTV. A Ducasco PTV. A Ducasco PTV.